Com licença, minha gente, uma história vou contar Dona Antônia me trazia a moda lá do Ceará Batuque foi criado no meio do mato Seu avô, um cangaceiro, um bando de lambião Acordava às cinco horas pra na roça trabalhar Sua vida muito calma, não lhe falta nada não Na barraca, Rerifi, desceu a ladeira grande Foi pra Vada Catuaba que ele tanto ouviu falar Seu Inácio lhe dizia coisas da cidade grande Tanto sonho, tanto mar, quem sabe seu amor? Eu vou correndo, eu vou à toa, eu quero no crado chegar Nem que eu leve o ano inteiro, eu sei que eu chego Depois de muito andando, ele no craque chegou Se assustou com a cidade, quando num carro ele entrou Concreto frio, tanto movimento, tanta gente aqui sem casa Lembrou da sua terra, lá tem mato que nem tem estrada Mas Batuque foi a luta para defender seu pão Foi engraxate, faxineiro, cobrador e avião Com a ajuda de padinho, pade sincero Batuque arrumou um bom emprego numa casa de doutor E da barraca, Rerifi, ele nunca se esqueceu Do gosto da Catuaba que um dia então bebeu Ai Catuaba boa, vou correndo, vou à toa Tenho muito a conquistar, eu quero no rio chegar E construiu seu barraco No morro da Zona Norte A vida aqui tá difícil Não conto nem com a sorte Lembrou então da sua terra Lá tem mato que nem tem estrada No olhar de Maria Morena As novenas e as sanfonadas Vou correndo, eu vou à toa Eu quero no crato chegar Nem que eu leve o ano inteiro Eu sei que eu chego em Juazeiro Pro meu padre visitar Mas nem que eu leve o ano inteiro Eu sei que eu chego em Juazeiro Pro meu padre visitar Mas nem que eu leve o ano inteiro Eu sei que eu chego em Juazeiro Pro meu padre visitar Legenda Adriana Zanotto